Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui, contros de carros off road, a gente vai fazer aquele passeio é mais também para mostrar o cenário a vocês, porque está tudo bem pincelado, tudo cuspido, brilhando com outro brilho, com outra imagem então eu estou jogando aqui uma resolução alta para vocês verem, vai dar bom, está aqui a galera antes da gente ir sim, calma aí, e aí pessoal, carro de vocês preparado, infelizmente veio com vibe aqui um carinha ele disse que o carro dele se garante, espero que atole, e o cara ali, não passa não aqui não, sai do meio caçote eu tenho que passar aqui o cara na minha frente, cadê, passa não, passa não, passou, passou bom, eu vou começar a mostrar o carro aqui da galera rapidinho, porque o trajeto é grande aqui, olha esse carrão do cara, aqui veio um cara de GTL, ele disse que só porque é o Brian, vai passar né humm ok, é o Brian mais ou menos Brian zero, Brian zero vírgula cinco ok, vamos, olha só meu, a Raptor, linda demais Dodge Ram, da nova, relâmpago Makui, brabo, esse aqui não vai passar nem na pista, vai passar voando é, bronco, quem diria, nunca imaginei que o CPM ia ter um bronco, desde o CPM 1, é beleza esse aqui foi sucesso no Fallout Horizon 5, quando, quando lançou né, aquela abertura lá é, vixi Mario, o cara veio de Hilux, isso aqui só do cara entrar nela ela capota o Jeff, Jeff Gamer tá galera, vocês sabem quem é também é, outro bronco, outra, outra Dodge Ram, oi qual bronco, qual bronco, sim, deixa eu ver o que tá escrito aqui é, Arizona, humm, entendi, bacana ok, gente, vamos lá, outro bronco, outra Dodge, outro bronco que é o meu aqui tá, meu pneuzão, gosto do pneuzão, de uma rodona viu pô, o carro tem o Santo Antônio dentro né, ou não, parece que é, tem hein e, e tem o, é, o bronco tá com o Santo Antônio dentro, não sei se o cara coloca isso quando faz o pregrid nele sei não não é, não é o Santo Antônio aqui? acho que eu acho que é, boy parece, então vamos lá cada um preparado aí, eu quero que vocês vão na frente, lembrando, não é corrida, é uma trilha beleza, então vai todo mundo na manhosa cuidado pra não capotar, que eu acho que os carros aqui não tá preparados pra corrida então vamos lá, oi sim, pode ser que a galera coloque limitador em vinte, trinta, melhor todo mundo coloca limitador em trinta KM, 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 é, trinta KM pode sair os da frente aí isso, vamos lá, isso vocês param na metade da pista, naquele, tá ligado onde conserta o carro lá, a gente se encontra lá beleza KM 30, acho que ainda é muito, mas capotada vai ser grande vinte deixei vinte né, vinte galera respeita o carro do cara aí, pera aí meu filho calma pô, calma, deixa vai tranquilo, vai tranquilo vai tranquilo, vai tranquilo segura, segura, segura já teve um acidente ali já teve um acidente, segura, ai não, meu carro tá calma, meu irmão o meu carro aqui tá sem freio, velho já deu uma cipoada na traseira do carro cara ali o meu tá sem freio, velho meu deus do céu ei, vocês tão correndo aí, hein vai, vai, acelera aqui, pô vocês dois, seis dois na minha frente, vamo embora alcança os outros tá, caramba passei pela graça é, o diabo sai do meio o carro tem freio não tô dizendo calma aí, pô não precisa ficar mandando o cara fica tranquilo deixa eu botar do meio aqui que fica mais fácil ok é agora, vamo eita, tiquei bem, irmão vai devagar que o bagulho é doido aí, vamo calma aí, não entra na minha frente, pô não, entra na minha frente tô falando pra gente na minha frente cara, entra na minha frente vai, vai, passa na frente, vai, passa meu deus do céu, meu deus, meu deus ô ô, acidente, acidente acidente aí, acidente, acidente aqui acidente, acidente acidente, acidente, para para todo mundo aí, meu deus do céu, não acredito meu deus do céu meu deus do céu acidente aqui e agora pra e agora pra desvirar meu carro aqui sei lá meu carro deixa eu ver se ele vai desvirar tenta desvirar aí vai, já amassa logo essa merda aí vai não hein vai não hein calma aí, segura vocês aí, segura vocês aí, não é pra ir não meu amigo vem alguém, vem alguém me buscar aqui eu vou com alguém aqui deixa meu carro aí mesmo já era, depois eu vou buscar com guincho vou, vou, vou contigo aí não, vai, vai, vai bom, meu, já sofreu acidente no início da corrida, então o meu carro deu águia galera, esse bug aqui, porque o jogo ainda tá em alpha, eles vão consertar obviamente pode ver que ele entra pra esquerda a roda do, é, a maneira pra ao contrário né calma tá quem quiser ir fazendo foto aí já mete bronca provável hein posso descer? eita caramba, que esvada é essa hein tem carro com motor quebrado aí viu cabeçote tem carro com motor, é, o cabeçote uma zoada eita é o do jefe eu acho que é o do jefe, acho que ele nem percebeu ele que quebrou o cabeçote do carro dele aí tá ruim? e aí, alguém já tirou foto? vai mesmo vai mesmo o som do gtr é um absurdo pô o som do motor desse carro tem até relâmpago maqui no encontro, você tá doido? bora vamos embora sai, sai devagarzinho sai devagarzinho aí um por um calma aí, deixa sair da frente primeiro deixa sair da frente primeiro lá que não vai ficar tumulto vai sair de um em um tô indo bora 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 Vamo, 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 vamo. Ih, rapaz, tem carro preso, tem carro preso. A Dodge aqui tá aí pra presa, se subir aí não. Vai subir aí não. Subiu, 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 subiu. Ih, meu irmão, tô com medo aqui com o VTK, viu? Ai, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Calma, vai devagar, VTK, pra galera acompanhar. Deixa o VTK na frente aqui que eu peguei gravando vocês. Vai, 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 vai. Eita doideira. 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 Eu negocioja lá na 12 de toda. Eita doideira. Eita doideira. Eita doideira. o cara do gtr eita rodou meu deus eita o gtr perdido ali véi meu deus isso vamos lá vamos lá e olha dodgy aqui deslizando estou vendo um carro verde querendo ultrapassar a dodgy verde segura aí segura aí boa 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 e aí como é que tá vocês aí tá bom né vamos lá tão 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 quase terminado pois é pô é para andar em fila eu tô vendo tudo com o drone aqui viu vai lá vai embora é para andar em fila pessoal eita que meu deus do céu rapaz meu carro alguém vai ter que me ajudar lá com meu carro ó o jaterra aqui não desiste nunca boa tá terminando tá terminando o trajeto terminando o trajeto é pois é calma meu filho tá aí tá massa é normal tranquilo não é para tá com a coisa que vai acontecer não mas fazer o que jogaram jogaram o jeff jogaram jogaram o jeff lá na gota serena o meu irmão tô fazendo uma uma eu tô fazendo uma fio merda tô fazendo uma filmagem aqui insana pô bom é isso aí vai ter que para todo mundo atrás de vtk ali na pista de chão viu vtk pode descer a pista ali pode ir e não fica mais de noite né pode ir pode ir pode ir pode ir eita rodando rapaz rodando 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 roda e tá calma aí pô você você estão apostando corrida pô em vez de de tá ok para o todo calma aí calma aí todo o chila e aí lá no poste lá no posto no posto vtk no posto e aí e aí o anjo do dono e aí e aí e aí e aí o irmão que a rodada outro bom sabe do que eu tô lembrando de quando eu comecei a gravar o cpm um por hora desse jeito era desse jeito vai e desse mesmo jeito aqui ó não tô falando isso não tô falando assim a galera que gravava tá o que eu fazia tudo isso aqui eu tô fazendo dois massa vai eu tô eu tô lembrando aqui era bom demais e tá sendo bom agora também o show oi na mão na montanha qualquer seco o evento vai ser o evento vai ser nas montanhas mas tu acha que eu vou usar lá não é patrão lá é só porque sei como só não vou usar aquela trilha secreta ainda agora não mas não vou usar ela agora não bom é chegou todo mundo aqui meu carro ficou lá vou ter que buscar a pé galera mais um encontro e encontro não vou pegar um beleza encontro de ralê meu irmão tô impressionado com os carros baixos que conseguiram passar rodar alguma vez né mas deu certo valeu aí o vtk por ter me dado um braço na verdade me deu os pés hein porque meu carro caputou ali no início beleza é isso aí galera olha aqui a turma que veio pro rali encontro de rali tamo junto pessoal show demais tamo junto falou até o próximo vídeo o que é o ô fui oi 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 Obrigado.